Ah, foi! 5, 4, 1, 2, 1 So летим! Sou sua vontade em o lugar Se você é com vidas e eu vou levantar Aqui alma no sabote Conseguir se afirmar Se eu honrar, me comprar No seu fim você consegue 위해 quando eu sagro de um lugar Se você é com vidas e eu vou levantar Aqui alma no sabotage Conseguir se afirmar Eu vou votar No seu fim você consegue mia quando eu sagro de um lugar Se você é com vidas e eu vou levantar Aqui alma no sabote Segunda entrada, Bruno. 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 Segunda entrada, Bruno.